Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso cantinho. O passo a passo de hoje é essa riqueza aqui, olha isso gente, olha a fofurinha que é esse bombonzinho, eu fiz ele no xadrez, com os tererês aqui ó, já com a composição junina, mas fica uma dica para vocês, é um lacinho super lúdico, que dá para vender também no dia das crianças, sem os tererê né, sem os penduricalhos, vocês podem fazer o parzinho tá, para o dia das crianças também, que super arrasa, tem tudo a ver, tá bom? Então esse é o nosso passo a passo de hoje, vamos lá que eu vou passar os materiais para vocês, é bem simples de fazer, quem é iniciante vai conseguir fazer bem facinho, tá bom? Vamos lá? Meninas, para fazer esse lacinho, nós vamos precisar da fita de 38 milímetros ou 4 centímetros, tá? Ó, super econômico, três pedacinhos com 17 centímetros, o meu ficou com um pouquinho a mais ó, 17 e meio, não tem problema, tá? Pode ser 17 centímetros ou 17 e meio, apenas isso, vamos precisar do biquinho de pato de 6 centímetros, manta de acrilom, é uma mantazinha, essa espuminha aqui, ela vem em formato de manta, a minha eu já separei, já agigacei, tá? Porque vocês vão precisar fazer a separação para a gente fazer o preenchimento da nossa balinha ali, do nosso bombom. Lacinho, eu estou trabalhando com o lacinho pronto, que eu comprei lá na Aplique-me, vou deixar o link na descrição para vocês, as fitas também são da Aplique-me, mas vocês podem fazer o próprio lacinho para lateral, ou colocar pompomzinho, um apliquezinho, o que vocês quiserem, use a criatividade de vocês, tá? Prestem atenção no passo a passo, porque tem uma diquinha, e eu vou passar para vocês exatamente aonde eu errei, para vocês não cometerem o mesmo erro, tá? Então, eu vou começar utilizando a cola de silicone, eu estou utilizando a da Tec Bond, e eu vou passar cola aqui, nesses dois pedaços aqui de fora. Meninas, é importante que vocês sejam generosos na cola, tá? Nós vamos transpassar só uma fileirinha desse quadradinho aqui, ó, não chega nem a meio centímetro, tá? Vamos transpassar aqui bem pouquinho, só para fazer essa união, tá? O transpasse é bem pequeno, não é um transpasse, vocês conseguem ver aqui a sombra da fita, onde foi transpassado, tá? Um transpasse bem fininho, não chega nem a meio centímetro. E aqui, a mesma coisa, tá? É importante que vocês sejam generosas na hora de passar a cola, para não soltar, tá? Essa cola precisa ficar bem firme. A cola de silicone, no tecido, ela adere super bem, então, é só vocês passarem bem certinho, dá o tempo de secagem, a sua aqui, eu já vou começar a trabalhar, porque é um vídeo, uma videoaula, tá? Mas vocês aguardem um tempinho para secar, porque na hora que a gente faz o franzido, a cola pode movimentar, certo? Ah, deixa eu dar minha diquinha para vocês e pegar aqui o lacinho que eu fiz errado, olha só. Percebam que eu colei essas duas fitas aqui por baixo, tá vendo que essa parte aqui ficou mais larga, tá vendo? Se eu virar dessa forma, aqui tá mais fino, vocês conseguem perceber que essa parte do meio tá mais fina, e essa daqui, ó, tá mais larga? A parte que tá mais larga vai ficar para fora, e a parte que tá mais fina vai ficar para dentro. O que acontece se eu deixar a parte mais fina para fora? Vou mostrar para vocês, ó. Vocês conseguem perceber uma diferença? nessa, nesse bombonzinho aqui, e nesse aqui, olha, esse aqui ficou aparecendo a emenda aqui, tá vendo? Porque eu deixei a parte mais fina para fora. Então, meninas, é isso, a gente, antes de gravar vídeo, a gente erra, a gente faz vários testes para trazer para vocês a forma correta, tá? Então, se atentem aos detalhes, porque às vezes o de vocês vai ficar parecendo a emenda, é por conta disso. Eu bati cabeça até eu entender o porquê que esse tinha ficado diferente, eu custei a entender, tá? Mas é por conta disso. Então, olha, essa parte aqui, tá vendo que o meio, ó, ele tá mais fino, ó, a parte de dentro, tá? Então, essa parte vai ficar para dentro. Agora, a gente vai passar cola só aqui nas laterais, o meio vai ficar sem cola, porque vai ser por aqui que a gente vai fazer o preenchimento com a manta de acrilom. Então, vai passar um pouquinho de cola aqui e vamos unir, tá? Da mesma forma, eu vou passar um pouquinho de cola aqui e vamos unir. Passei a cola de um lado, vou passar a cola aqui do outro lado, e vou fazer aqui, ó, essa união aqui, tá? Pode transpassar um meio centímetro, mais ou menos, para ficar bem firme, tá bom? Então, agora aqui eu vou mostrar bem certinho para vocês, ó, que eu só uni as pontinhas da bala, tá vendo? Ó, o meio ficou aberto, tá vendo? Que tem uma abertura. Então, é isso que vocês vão fazer. Espera o tempo de secagem da cola e aí nós vamos fazer o alinhavo. Aqui onde que tá a emenda, eu vou centralizar, ó, vou fazer assim, um quadradinho, centralizando aqui. E aqui a gente vai dar dez pontinhos, tá? Então, eu vou usar a minha canetinha só para vocês conseguirem enxergar o alinhavo, mas vocês não precisem marcar. Lembrando que a minha caneta é a canetinha fantasma, então, ela apaga com o calor do isqueiro. Não usem uma caneta qualquer para não estragar o trabalho de vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Por que que eu falei para vocês colarem bem? Percebam que eu vou alinhavar pela parte de fora, a emenda está aqui, ó. Eu vou alinhavar pela parte de fora da emenda. Então, tem que estar bem coladinho para não descolar, tá bom? Eu dou um espacinho aqui, ó, menos de, de, de menos de, de meio centímetro e vou começar meu alinhavo. A agulha entra por cima. Então, eu vou vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou puxar todo o meu franzido, não precisem ter medo aqui, ó. Podem puxar, ajeita para ficar bem bonitinho o franzido. Vou jogar a minha agulha lá para o outro lado. E vou fazer o meu arremate aqui pela parte de trás, ó. Fiz o meu arremate, vou cortar aqui o excesso para não ficar aparecendo, certo? Agora, eu vou fazer o alinhavo na outra lateral. Agora, vocês precisam prestar atenção que esse segundo alinhavo, ele tem um segredinho, tá? A gente não pode puxar tudo, porque ele vai atrapalhar na hora de... Deixa eu dar mais um nó para ficar firme aqui. Porque na hora de preencher, se tiver o alinhavo tiver puxado, vai ser difícil, tá? Então, a gente vai deixar o alinhavo pronto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou deixar aqui meu alinhavo pronto, porém, eu não vou puxar, vou deixar ele mais abertinho para facilitar a entrada do acrilom, tá? Então, aquele buraquinho que a gente deixou aqui, ó, é para a gente preencher, tá vendo? Então, vem com jeitinho, assim, ó, vai preenchendo com jeitinho, para um lado, para o outro também. Não tem uma quantidade certa, você vai ser no olhômetro, então, você só cuida quando estiver fazendo um parzinho. Deixa o outro lacinho do lado, para você ver se os dois estão bem redondinhos, se está mais ou menos com o mesmo tamanho. Para não correr o risco de um ficar mais cheio e o outro menos cheio, tá? Mas aqui, vai ser no olho. A gente vai preenchendo no olho. Eu vou preenchendo até o tanto que eu acho que ficou bom. Que eu acho que eu gosto dele bem redondinho. Essa abertura do meio, eu não colo depois, porque o bico de pato, ele vai colar bem aqui em cima. Mas quem quiser, quem ficar incomodado e quiser passar uma colinha aqui, antes de colocar o bico de pato, pode também, tá? Eu vou, assim, preenchendo, tá? Aqui ainda tem espaço para colocar mais, se eu quiser. Eu vou organizando, assim, ó, para ficar bem redondinho. E aí, eu puxo o meu franzido para ver se precisa de mais preenchimento ou não. Se eu ver que ele ficou muito vazio, eu volto e preencho mais um pouquinho, tá? Então, eu dou uma olhadinha, ó. Eu acho que ele não está cheio o suficiente. Está vendo que ele está com muita dobrinha? Ó. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Trabalho artesanal, meninas, é tato. Então, você vai fazendo, vai olhando. Não, a gente não pode ter pressa, tá? Acabou que no olhômetro eu peguei um pedaço da manta de acrilom. Achei que não ia tudo. Mas, eu acho que foi tudo. Acho que eu acabei pegando um pedaço, um tamanho certo. Então, vamos lá. Vou dar uma organizada para ele ficar bem fofinho. Vou dar uma arredondada aqui, ó. E o meu nozinho lá na ponta soltou. Eu dei um nó para ele ficar firme e ele soltou. Vamos lá. Por isso que é importante dar um nó bem forte ali nesse último alinhavo aqui, tá? Porque, como já vai estar preenchido com o acrilom, pode ser que o nó se desprenda. Mas, não tem problema, porque eu vou passar a agulha lá para o outro lado e vou fazer o nó novamente. Ó. Vou passar mais uma vez. Depois, a gente vai ajeitando nossa balinha, tá, meninas? Para ela ficar bem redondinha. Aqui, eu tô só finalizando o alinhavo, tá? Mas, depois, a gente vai ajeitando o enchimento. Vai organizando para ela ficar bem bonitinha, bem redondinha. Vou fazer meu arremate aqui pela parte de trás. Não tem muito segredo, tá? Ó, como que ficou a nossa balinha. Aqui, eu vou ajeitar. Ó, ficou assim o nosso bombonzinho. Agora, eu vou colocar aqui os meus penduricalhos, tá? Eu cortei esses pedacinhos aqui com mais ou menos uns... Foi no olhômetro, mas uns 23 centímetros por aí. Ó, 24 centímetros, tá? 24 centímetros eu cortei. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí, né, de renda, de fita, de retalho. Vai usando a criatividade de vocês. Tem pompom de metro. Tem vários materiais que dá para a gente utilizar para fazer esses tererê juninos, tá? Então, não tem segredo, não. Aqui, eu nem vou costurar. Eu vou só unir na colinha mesmo. Eu vou passando cola e vou fazendo essa união. Ó, depois que eu uni tudo, meninas, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ter certeza que essa é a parte de trás. Essa é a parte de trás do nosso lacinho. Então, eu vou vir aqui e vou colar em cada lado o meu tererê. Ó. Se vocês estiverem trabalhando com fita estampadinha igual a minha, vocês têm que cuidar porque ela tem lado, tá vendo? Esse ladinho aqui, ela tem um poá, ó. Do outro lado, não tem. Então, só cuidem para colar o poá para o lado certo. E agora, ó, eu vou vir aqui e vou aplicar a minha presilha. Pressiono bem. Olha que gracinha, meninas. Ó, que ele fica, tá vendo? Atrás. E na frente ele fica uma fofura. E agora, meninas, é só a questão da customização. Eu vou customizar com esse lacinho que eu comprei na Aplique.me. Mas vocês podem fazer o próprio lacinho de vocês. Vocês podem botar pompom. Aí, vocês vão customizar conforme o gosto de vocês, tá? Então, é isso. É isso, meninas. Olha que fofura o nosso bombonzinho. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!